Então gente, essa é a realidade, eu estou fazendo a questão 8 Pra você que estuda em casa e sabe que tem barulho da família Não tem lugar direito pra estudar, a realidade é essa cara Entendeu? Não muda muito não E você vai ter que estudar do jeito que a realidade te apresenta Eu estou tentando mostrar aqui a vida real Não aquela coisa bem ciência moderna que o pessoal faz de videozinho bonitinho Tudo controladozinho, silenciozinho O cara prepara o exercício antes Aqui não, cara, aqui é calor da luta Eu estou tentando pensar e estou vendo barulho Estou sentindo calor porque o Rio de Janeiro é quente Só tem ventilador aqui, graças a Deus Mas por exemplo, em janeiro eu estava estudando pro concurso E eu estava sentindo tonteira, passando mal e estava estudando pro concurso assim mesmo Porque ligar o ar condicionado, ninguém aqui é rico não Só rico que gasta dinheiro com ar condicionado porque depois só nega o imposto Eles tem dinheiro pra pagar por causa disso Isso ninguém conta E depois eles reclamam que favelado rouba dinheiro com um gato de luz Mas eles roubam dinheiro indiretamente com um imposto Então, vamos lá Então, gente Caralho Que barulho Então, vamos lá Oitava questão Oitava questão é a temperatura do Yuri Né Ai É a temperatura do Yuri Né Ele quer que você saiba em Celsius Pra poder saber as respostas do item Ah, meu pai de céu Cara, tá difícil Tá difícil Então, vamos fazer a conta Eu tô pegando por cima porque eu acho que vai ser bem mais fácil Eu vou ter 120 menos 36 Dividido por 120 menos menos 20 Que vai dar mais É igual a 100 menos TC, né Lembra que como eu tô pegando por cima O de cima Eu tenho que botar menos TC Pra poder dar um valor positivo Sobre 100 Tá Bom Aqui é 140 Corta esse zero Corta esse zero Dá pra simplificar mais? Deixa eu ver Ah, primeiro vamos fazer essa conta aqui, né 120 menos 36 Dá É Aqui vai chamar 1 1, 10 Aqui vai ficar 1 10 menos 6 Dá 4 É, aqui tá 1 Tá Vai ficar 11 Menos 3 Então tá lá 11 Bota todos os 11 menos 3 Você bota todos os Todos os dedos Tira o 3 E acrescenta 1 Esse 1 veio da onde? Veio do 11 Que tá Você não tem dedo pra ver isso, né Então você imagina A próxima conta Então fica 8 Então fica 84 Então tá lá 84 sobre 14 Eu tô achando Eu tô achando que é múltiplo de 14 Será? Não Não, vamos Calma Ó, é múltiplo de 7 Porque, ó 7 Isso aqui dá 12 14 dá 12 E aqui dá E aqui dá 1 12 Sacou? Aqui Caraca, cara Porra, eu tenho que ouvir umas coisas dessas Eu tô gravando vídeo e eu tenho que ouvir umas porra dessas Vem cá, vocês precisam ficar gritando? Não sabem conversar, não? Ah, caraca Porra, só conversar direito Aqui dá 12 e dá 6 Tá? Porra, vocês vão rir da minha cara pra caralho agora Então tá lá 100 menos TC É igual a 60 Ah, então Passar pra lá Passar pra cá TC É igual a 100 Menos 60 Dá 40, né? 40 Géus Celsius Vamos ver aqui agora Os itens O garoto O garoto tem febre Caraca, cara É sacanagem Porra, ferrou Eu tô tentando terminar e não dá Olha só O garoto tem febre Pois possui temperatura Equivalente a 40 Resposta A Vamos lá ver Tá lá Oito A Se você olhar Se você olhar Você vai ter Esse tipo de conta aqui Entendeu? Ele nem faz a conta toda, olha Nem mostra, mas Esse meu jeito é rápido também Vamos lá Agora eu tô na 9 Ó, tá acabando Ai 9 Vamos tentar fazer nesse cantinho Alado O termômetro são instrumentos utilizados Blá, blá, blá Em um termômetro no qual se utiliza mercúrio Observe-se que a coluna desse líquido Sobe cerca de 2.7 centímetros Para um aquecimento Para um aquecimento de 3.6 centígrados Se a escala termométrica fosse a Fahrenheit Para um aquecimento de 3.6 Fahrenheit A coluna de mercúrio subiria Então Aqui ele não tá falando da temperatura exata Ele tá falando das quedas Quando ele fala sobe, queda e do aquecimento Ele tá falando só das diferenças já Não da temperatura exata Então ele tá falando aqui Você tem um valor de 2.7 centímetros Comparado Comparado a mesma queda A A 3.6 Celsius Só que aí pra ele complicar Aí o que ele faz? Pra complicar um pouquinho Ele tá perguntando Ah e se eu tivesse E quanto que vale Quanto que vale Quanto que vale Quanto que vale a A queda De 3.6 Fahrenheit Você tem que tomar cuidado A única coisa que ele afirmou Foi que 2.7 É equivalente a 3.6 Celsius Mas ele não tá falando que 3.6 Fahrenheit é equivalente Entende? Isso aqui é outro tamanho Você não pode comparar Esse outro tamanho Entendeu? Então Primeiro 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 ponto aqui é o seguinte Ele quer que você transforme Esse aqui de Fahrenheit Para Celsius Tá bom? Você só vai conseguir fazer isso Você só vai conseguir fazer isso Porque a gente sabe Antes de qualquer coisa Qual que é a relação Entre Fahrenheit E Celsius Então Como é que eu vou Como é que eu vou explicar? Ai Eu vou tentar bolar Vou tentar bolar Uma maneira Uma maneira Que vocês saquem bem Vou botar assim Olha Acho que vocês vão entender Essa marcação E essa marcação Eu nem sei se é a maior Ou a menor Sei lá Vamos supor que é a maior Bota ela aqui E bota ela aqui Tá bom? Primeiro faz a relação De proporção Cadê? Vamos ver se no texto Ele falou mais coisa Cadê? Vamos ver se no texto Ele falou mais alguma coisa É, não falou nada não Eu tô tentando pensar aqui Se tem uma Uma maneira Rápida Às vezes, cara É bom você dar uma parada Sair fazendo conto Que nem maluco Não é uma boa estratégia Você tem que avaliar terreno Arte da guerra Entendeu? Quando tem um exercício diferente Você tem que pensar Matematicamente Qual é o objetivo do exercício Olha De cara Eu Por que que eu Por que que eu tô achando Que Por que que eu tô achando Que Que tá Uma escala de 100 A gente sabe Que a escala Celsius É de 100 E uma outra escala Que você sabe Que é De 180 Que é 32 De anos 12 Essa escala Que é de 180 E essa é de 100 Né? O que que eu tô achando O que tá O que tá Difícil aqui Ah, vou falar mesmo Tá foda mesmo Vou falar uma palavrão Que Quando você se cansa É bom falar uma palavrão É O que tá difícil É É É que a gente não tem A A escala superior E maior Superior e maior Do 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 exercício Ah, mas acho que não precisa não Né? Acho que eu entendi já Então é o seguinte Então é o seguinte Primeiro Vamos fazer Vamos fazer a seguinte A seguinte transformação Vamos transformar Fahrenheit Para Celsius Tá bom? Então Em vez de botar a marcação Aqui na escala Vamos fazer Vamos fazer Obrigado.